Música Olá amigos da TV Mundo Maior, começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós temos uma questão, é importante a espiritualidade no mundo da saúde? Olá amigos da TV Mundo Maior e do programa Ciência e Espiritualidade hoje estamos aqui para falar sobre saúde e espiritualidade sobre a importância que a espiritualidade tem sobre a saúde é um dos focos principais de atenção do nosso programa e uma das coisas que tem se revelado de maneira mais importante no mundo acadêmico as pesquisas e os estudos que mostram a importância da espiritualidade na vida das pessoas hoje já é obsoleto o conceito de que o homem é apenas o seu corpo físico apesar de que o berço da ciência médica ocidental, que é a Escola de Cosi e Hipócrates já chamava atenção que a saúde, ela depende de uma harmonia espiritual de uma harmonia psicológica, social, ecológica, além de biológica mas nós tivemos que chegar até aqui, onde estamos hoje com todo esse cabedal de conhecimento científico para percebermos de maneira objetiva que nós precisamos estudar e dar atenção à espiritualidade se quisermos promover a saúde dos cidadãos nós do ciência espiritualidade, nós das associações médico-espíritas de todo o Brasil temos dado muita atenção para esse assunto e o nosso convidado de hoje é um escritor e fez uma tese de doutorado a respeito desse assunto vai nos brindar com alguns conhecimentos sobre saúde e espiritualidade vamos lá hoje o nosso tema é uma questão, é importante a espiritualidade no mundo da saúde para falar justamente sobre isso, estamos com o autor do livro do mesmo nome Alexandre Martins bom Alexandre, muito obrigada por estar aqui no Ciência Espiritualidade para levar ao público de casa um pouco mais sobre essa intersecção da espiritualidade com a saúde como que uma pode ajudar a outra bom, você escreveu um livro sobre esse tema como que surgiu essa oportunidade, essa ideia de escrever sobre espiritualidade e saúde a ideia surgiu da minha experiência no mundo da saúde propriamente nos hospitais acompanhando pacientes, visitando, conversando sobretudo pacientes em estados terminais a partir dessa observação e perceber como a relação com a espiritualidade a relação com o ser transcendente ou mesmo algo que leva a pessoa a transcender aquele estado no qual ela se encontra que é um estado de saúde agravado, estado doente ou mesmo próximo do fim da vida me despertou para refletir esse tema é importante, tem algum sentido você falar de espiritualidade num ambiente como ambiente hospitalar, que é um ambiente a priori extremamente científico a priori ele é muito técnico você vai buscar algo, é muito objetivo você vai para buscar a cura e o médico, a equipe de saúde eles te oferecem algo ou uma técnica que possa te dar a cura mas o ser humano não é só isso o ser humano é mais do que isso e quando a pessoa está doente não é só o físico que adoece o espírito da pessoa, o psíquico também é afetado então isso me despertou a refletir sobre isso certo e você começou a ter essas ideias a partir de um curso que você fez em bioética isso o livro então ele teve, digamos, duas etapas até chegar no livro a primeira etapa foi essa experiência no hospital com os pacientes terminais isso me levou ao banco da universidade, a pós-graduação para refletir sobre bioética e discutir essas questões ligadas à vida e à defesa da vida lá tinha que fazer uma tese, tinha que defender e eu decidi fazer sobre isso e fiz um trabalho sobre essa questão da espiritualidade do sentido da vida em pessoas em situações extremamente dramáticas em situações limites que é o que coloca a doença, sobretudo em um estado muito grave e coloca você em uma situação limite então eu decidi fazer essa pesquisa a partir desse contexto mas é uma pesquisa de cunho mais filosófico e antropológico dessa reflexão, busca de sentido, como ter sentido na vida nessas situações limites se é possível, se não é, questões sai a dissertação e aí vem a segunda etapa que eu fui desafiado pela própria universidade que eu defendi a dissertação a colocar isso em uma linguagem mais simples para que fosse, porque a dissertação sai da linguagem muito técnica é uma linguagem muito, acaba poucas pessoas têm acesso e a linguagem fica muito complicada então eles me colocaram essa pergunta você acha que é importante a espiritualidade na saúde? se sim, diga por que, se não, diga por que e aí eu fui tentar responder com a linguagem eu tentei, não sei se consegui fazer algo que qualquer um que leia consiga entender uma linguagem mais acessível, né? e qual foi então a resposta? é importante ou não? sim, a resposta que eu cheguei é que é importante e que eu acho que o mundo da saúde os profissionais da saúde o mundo da saúde, quando eu falo, dá um sentido mais amplo de tudo que está ligado com saúde, doença, cura e tratamento porque é importante, por quê? porque o ser humano não é só o físico não é só a parte da carne, a parte física que adoece mas é muito mais do que isso e na saúde eu constatei hoje a ciência vai muito assim e isso acaba em alguns segmentos sendo um problema que vê o ser humano muito de um único foco e na saúde a tendência é você ainda é muito forte o que a gente chama de paradigma mecanicista eu trato isso no início do livro quer ver o ser humano apenas como uma máquina e máquina, se quebra, eu conserto então a máquina humana quebrar é estar doente então eu uso a técnica, uso a medicação e conserto aquela máquina mas o ser humano não é só essa máquina ele é muito mais do que isso eu vou seguir um conceito antigo eu fui buscar lá uma tradição judaica muito antiga de ver o ser humano com diversas dimensões ele tem a dimensão física ele tem a dimensão da psique o psique, que é do psicológico ele tem a dimensão que eles chamam de nus noética, que seria a dimensão da inteligência a inteligência, do relacionar com as pessoas a racionalidade humana e ele tem a dimensão do pneuma a palavra grega que é o espírito e é essa dimensão que liga ele a uma realidade transcendente então o ser humano quando ele está limitado na parte física ele afeta essas outras dimensões e o pneuma, que é o espírito perpassa por todas as outras e integra o ser humano então eu busco mostrar essa integridade por causa que o ser humano é esse ser com um todo esse ser integral ser integral a espiritualidade se torna importante chega um paciente a ser consultado com um médico que ele traz com si todos os seus dramas não é só não é só uma doença não é só doença que ele traz os seus dramas que ele enfrenta na sua vida social pessoal na sua vida espiritual e a gente não pode desprezar isso certo bom Alexandre a gente vai continuar sobre esse tema logo após nosso intervalo nós voltamos já já vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto